Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui na nossa casa, acabei de anunciar no OLX que eu estou vendendo meu caminhão e vou ver se eu vou conseguir vender essa parada, porque eu quero comprar aquele caminhão gigante, tá ligado? aquele caminhão gigante, ah, e tem a moto que eu comprei, né mano, você lembra da moto que eu comprei? Ela tá aqui, ó a gente vai dar uma testada nela por aqui, mano olha ela aqui, a criançona aqui, ruim que eu vou ter que tirar meu chapéuzão, né tio não é comigo aquela mensagem lá em cima olha aí, a bichinha é boa, mano, tô dando papo, tio, tô dando papo que ela é boa vou dar uma olhada já pra ver se tem alguém aqui já tá quase chegando o dia de eu ter que ir lá falar com os colombianos tá quase chegando o dia é, foi uma boa aquisição, 50 mil nessa botinha aqui, mano, não é por nada não, hein a bichinha é braba, e é alto o motorzão dela acho que eu vi alguma coisa chegando aqui, velho acho que é o sol que bateu ali, eu achei que era alguma coisa chegando aqui, velho cara, acho que tem um cara querendo falar, querendo terminar a Kombi dele aqui, mano já tá vindo um cara ali, mano é, quem é aquele cara ali? já vou puxar logo a arma aqui, né já quero checar pra ver quem é dá um papo, irmão ô, amigo, tem como você dar uma carona pra mim, então, certo? rapaz, não tô indo pra lá agora, mano cê tá indo pra onde? eu tô no patrulha da fazenda aqui não, não, só tô no patrulha tá, 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 tão tranquilo fica à vontade, então, obrigado tranquilo cê sabe se tem algum táxi por aí? deve ter, mano uma cidade, uber sempre tem uber aí, mano ah, eu vou ver se eu consigo chamar de novo aqui, valeu, amor tranquilo cê tá achando assim, mano, que é facinho assim, pegar carona? é, vamos que eu dou carona, eu não conheço o cara, tio vou dar carona pra quem eu não conheço, sou louco, eu não sou uber quem tem mais a perder sou eu, mano eu sou dono de várias coisas aqui deixa eu ver aqui, o que o cara tá querendo aqui que ele mandou, acho que, um mensagem ô patrulha, boa tarde eu sou o cara que vendeu a moto pra você quero turnar a minha Kombi, está disponível? pronto, mano, ele traz ela aqui a Kombi, a gente dá uma mexidinha nela, né, mano não sei se dá pra mexer muita coisa na Kombi mas já vamos dar aqueles preparativos lá eu também quero vender logo o meu caminhãozão, mano quero muito aquele caminhão, cara eu gostei daquele caminhão gigante, hein, velho bichinho empina boa, velho, hein, mano essa moto aqui, ah, eu vou ter que ir lá pegar dinheiro não adianta, eu vou ter que ir lá pegar dinheiro lá na cidade aí tá vendendo uns negócios dele lá, já vai trazer ela pra cá então tá tranquilo deixa eu ir lá na cidade pegar uma grana porque tem que ter dinheiro na mão pra mexer ali nas paradas, tio fazer o que, né, irmão? eu pedi lá nas melhorias pros caras melhorarem essa parada aqui de turnar que ele é muito ruim, mano não dá pra saber que tipo de motor você tá botando não dá pra saber que tipo de pintura fica muito ruim, cara não tem os nomes, tá ligado? vamos ver se eles vão colocar, mano porque essa aí tá muito ruim mesmo, velho muito ruim aquelas modificações que a gente faz lá, tá ligado? iiii deu ruim, deu ruim, deu ruim já sei que é comigo, já vai dar que encostar aqui logo meu Deus do céu, velho desca a mão na cabeça, irmão opa, tranquilo, senhor tranquilo, tranquilo pode, pode abaixar a mão, hein fala, senhor você viu que o seu celular passou o sinal ali, vermelho? venci, senhor, venci, venci não, só vai com mais cautela aí pra só evitar incidentes só respeita os sinais aí tranquilo, senhor pode seguir seu caminho, hein desculpa aí, desculpa o incômodo valeu, dispõe da rota aí beleza, agora não consigo subir na minha própria moto o que aconteceu, mano? meu Deus a moto trancou, velho aí, agora foi porra, ainda bem que eu não levei nenhuma multinha, mano sorte, hein foi sorte deixa eu ir aqui devagarzinho, né vamos devagarzinho aqui só dá aquela abordagemzinha só pra pra aquecer opa, tá laranja, mano tá laranja, tá laranja outra VTR ali tranquilão passei no sinal verde nada de me parar nada de me parar alguém já meteu um louco ali nesse carro, hein alguém já meteu um louco nesse carro aqui olha como é que ele tá tudo quebrado isso aí, isso, aquilo aí, vambora vambora deixa eu estacionar aqui só pra eu poder pegar a parada aqui, velho aqui dentro, o dinheiro pronto fiquei com 780 mil redondo no banco aí saquei o restante acho que já tá de boa pra dar uma mexida lá, velho é que lá não cobra muito pra poder mexer, mano não sei porquê, tá ligado? ah, não sei porquê eu sei, né, velho porque aquilo lá não salva muito direito então, pros caras não terem prejuízo deixa barato calma, só pra olhar tô saindo já, irmão tô saindo já é aquele cara ali que tá errado, ó não é eu não eu tô tranquilo só foi ele pegar uma parada tá tranquilo tá verde pra mim tranquilidade tranquilidade tá louca, mano tá cheio de polícia hoje, gente vambora, vambora vamos fazer mais um anúncio aqui que eu tô vendendo um caminhão só pra, né olha se alguém acabou de chegar que o servidor acabou de reiniciar tá ligado? deixa eu só parar aqui, ó meti o anúncio de novo só pra só pros avisados ficarem avisados hum, ia meter o louco, ó ia meter o louco na minha moto, tio olha as ideias desse cara tá achando que tem algum algum Uber aqui, irmão ó, olha eles ali olha eles ali de novo caralho, mano cadê os caras? ah, eles viraram ah, foi pra lá nossa, que susto eu fui olhar o chat ali eu não vi onde estão os caras, mano olha o carrinho do cara ali, mano porra carrinho do cara ali dá pra dar uma tonada, hein, mano aquele carrinho ali, hein vamos lá pra fazenda lá vamos esperar o cara chegar lá pra dar uma mexidinha eu já deixa eu ver se o cara falou quanto ali, mano vou meter uns 600k bom, guys acho que alguém vai vir aqui querer comprar o caminhão, hein acho que alguém vai querer comprar o caminhão, mano só tô esperando o cara, tá ligado? só tô esperando o cara que ele falou ali tá o cara deu fuga de fusca na polícia, mano aí é mito, hein aí é mito, hein, porra esse é o caminhãozão que tá à venda é esse aqui que eu tô vendendo, tá ligado? beleza porra carai, o que esses caras fizeram? os caras de viatura, velho o caminhão parado e os caras conseguiram bater eu não vou falar nada, mano ah, não deixa eu, calma aí não vai ficar assim, não, velho como é que faz isso, mano? bate assim some é isso? não, vai ficar assim, não, velho quem que vai apagar isso aqui? cadê os caras? os caras fugiram, mano olha os caras aqui, ó aqui a polícia aqui que bateu, ó não, tio vai ficar assim, não, mano como é que é, mano? foi a viatura dos senhores aí que bateu no meu carro no meu caminhão ali parado? a viatura dos senhores aí bateu no meu caminhão parado ali embaixo? ué, vocês bateram a nossa viatura? ué, se não for a viatura de vocês tem uma outra, gente, por aí porque foi idêntica com aquela ali é, no caso da cidade tem vários policiais é um carro parecido com isso aí mas estragou aí alguma coisa? tá batendo na traseira dele aqui eu acho que eu sou mecânico aqui se precisasse, eu sou mecânico você acha que você é mecânico? então, tipo, você meio que não é, então é, você é ou não é? decide não, eu sou, eu sou, eu sou eu sou mecânico, eu sou mecânico é, mas eu também sou, irmão tá tranquilo eita, pô e aí, mano esse cara vai ficar parando meu Deus do céu o que esse carro tá fazendo aqui essa Kombi, cara? eu? deixa eu te perguntar foi em que local que aconteceu mas ele tá prosseguindo passeio mas tava parado ali embaixo ali no sinal e a viatura bateu com um chincheio atrás do meu caminhão ali e aí, tá, mano eu tô falando pro senhor ela bateu e foi embora e veio pra cá pra essa direção não, cidadão talvez tenha sido eu porque eu devo estar passando aquele mal do B5 não sei se o senhor entende não, pode crer mas... ah, aquela doença qualquer coisa qualquer coisa o senhor, eu pago a batida não, tá tranquilo tranquilo, então até também não danificou muito o caminhão, não é, obrigado tranquilo, eu peço desculpa tranquilo, tranquilo 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 ah, boa noite pra vocês, velho mano, a espécie ali tava baixa, hein colocar pra vocês, hein que isso, velho ah, aí tá de sacanagem, mano aí tá de sacanagem que porra de árvore é essa, velho puta que pariu rapaz do céu o que aconteceu aí, amigo a árvore ali, mano não entendi nada, velho nem encostei na árvore ah, então, rapaz eu tava vindo atrás de você aqui eu só vi você virando meu, hein, mano que parada louca é essa, cara o senhor, tá bem? ah, tá tranquilo eu tava de cinto ali ruim é o caminhão, aí olha a porcaria que aconteceu agora tombou o caminhão como é que eu vou desvirar esse caminhão agora caraca, olha a merda que eu acabei de fazer, mano eu vou vender a porra do caminhão em que que eu encostei ali, mano não encostei em nada naquele negócio ali, velho porcaria, mano o que que eu vou fazer agora, mano vou ter que ir lá e pegar o guincho, velho eu não entendi nada, rapaz eu tava vindo atrás de você ali ainda bem que eu tava devagar quando eu vi o senhor virou é, então, mano aí é como é que eu vou fazer pra virar esse caminhão de volta é isso que eu tô tentando entender ah, rapaz tem que tem que chamar um guincho aí não sei tem 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 que ter um guincho chamado aí parra de ver, né mas eu não não recomendo assim de imediato não a polícia não é o seguinte não a polícia chegou aí vamos ver que a polícia vai esvagar vamos ver se eles conseguem virar o caminhão pro senhor aí vamos ver se eles têm alguma ideia ah, porra o que que aconteceu aí, senhores? aconteceu é que o prefeito aí não tá pôndando as árvores ali, ó fui passar ali com o caminhão e o caminhão bateu ali na pontinha da árvore e virou tudo não, eu sou mecânico eu só precisava de um só precisava de uma carona fui ali lá pegar o guincho e rebocar ah, vamos lá dar uma carona pro senhor agora o senhor faz a tem como fazer a escolta aí do caminhão pra ninguém roubar os pertences ali rapidinho a gente só vai ali pegar ali o caminhãozinho é que atrás aqui tem ah, calma aí vamos ali na minha garagem ali bora lá, bora lá o caminhão tá ali na minha oficina ali na minha fazenda bora ali na fazenda esqueci, mano que eu deixei o caminhão aqui ah, é verdade agora o senhor tem a tem a ali a a oficina ali dentro, né? exatamente ali eu deixei o caminhãozinho pra quando tiver algum problema tá tendo um agora literalmente é dos grandes, né? ah, agora vai ser difícil desvirar aquilo ali vamos ver se eu vou conseguir, né? será que os cabos aguentam o caminhão daquele? tem que aguentar, né, irmão deixa eu checar aqui em cima ali olha, irmão já tá registrado, hein, irmão? como é que é o negócio? não dá pra entender, não fala de novo pagou quando? você pagou quando? paguei paguei ontem ah, tranquilo então vou dar uma checada aqui como é que é o negócio, irmão? tá querendo tá querendo lá na loja tava custando 700 quase, né, mano? tô querendo 600 e ele tá tá com? tem alguma modificação? não, tá tudo tá tudo inteiro o caminhão, mano tá tudo tranquilão eu só tenho o único dono, tá ligado? deu a eu dei uma mexidinha nele deixei um pouquinho mais rápido mas tá tranquilo olha lá pra você aí, senhor o caminhãozinho tá bonito, hein? tá, tá bonito sem nenhum arranhão pergunta ele aí mas ele viu o caminhão eu vi, ó o caminhão tá novinho foi, ó não é aquele que tava capotado lá naquele ali a gente passou ali viu capotado vou lá dar uma ajudada lá não é aquele ali não ela vai dar uma ajudada nem só você vai precisar de ajuda lá pra ajudar o cara a virar o caminhão lá ou tá tudo tranquilo você qualquer coisa, mano eu vou lá virar o caminhão aí eu vou lá pego ele e trago aqui pra você dar uma olhada no caminhão se quiser tranquilo então deixa eu lá fazer o trampo lá eu já volto aí então eu volto aí pra dar pra mostrar o caminhão deixa eu pegar ali meu deus meti um caô no carro vamos ficar pela oleita aqui mesmo, amigo tranquilo deixa eu vir aqui alugar é o guincho 1, né mano? por favor, que é o guincho 1 não, não, não é guarda, né? este guincho que vai nos salvar, mano é esse opa acho que eu nem consegui naquele carro aí não, mano porra porque ele deu uma mexidinha mas eu nem encostei naquele carro mano, ainda bem que aquele cara ali acreditou, eu acho, hein, mano se o outro lado não for a boca aberta, ó o portão abriu sozinho, mano os policiais devem estar lá fazendo a escolta aí do caminhão, velho tomara, né? se não, alguém vai lá e crel nele ai, meu deus do senhor era só pra vender, mano era só pra vender aí, cheguei aqui no local vamos ver se a gente vai conseguir, né? eu vou dar a ré aqui vamos ver se vai dar certo vai, piá tá acabando com o caminhão, piá não é esse que o senhor tá vendendo, né? não, não é esse que eu tô vendendo, não não é esse não ah, bom isso aqui é pior ainda do cliente meu cara meu deus próxima vez já sei não leva o caminhão pro senhor é, mas que culpa eu tenho? é culpa do prefeito aquela arvorezinha dele ali, ó acho que é melhor se eu encostar de ré e empurrar com o guinche lá, ó com a parte do guinche e empurrar ele pro lado, eu acho que aí, puxando assim pode ser que dê certo pode ser vamos ver aproveitar que o ferro ali é bom, né? ae, até que o senhor o senhor pensou bem até que o policialzinho pensou bem, mano pô, eu não comprei o repart kit lá, hein, mano vou ter que dar uma olhada depois ae, deu certinho mas bap, até o caminhão tá fumando o narguile deixa eu, vou abrir o capô aqui, calma aí vou ter que ir ali pegar os equipamentos que eu acabei esquecendo lá calma aí pra poder consertar rapidinho, já volto caramba, esqueci de trazer a porcaria do repart kit, velho os policiales tão ali ajudando, né? é, dá bem que eles deram a ideia, né? rapaz do céu, mano só porque eu queria vender o caminhão, mano o cara não pode ver o caminhão daquele jeito ali, não vou lá dentro comprar o repart kit rapidão e já vou ali consertar logo, velho acho que a gente vai ter que fazer o RP, né? consertando, pá esqueci os equipamentos ô, irmão ô, irmão aí tá invadindo o que sabe nem ferrando que esse cara invadiu aqui rapaz, calma aí calma aí aí tá usando a oficina de quem ah, não, mano vamo aí tá reconhecendo você não ah, rapaz é o é o cachorro, pá agora entendi, pô e aí tranquilo tá vendo um caminhão branco aqui na minha oficina ô, que que é isso, mano? ó, o que eu comprei agora é que é o único lugar que pode subir com ele ah, entendi, mano entendi é que eu vou dar só se você quiser esperar um pouco aí, mano ou se quiser você pode ir mexendo aí nas ferramentas que tem aí, mano tá tranquilo ah, eu tava olhando as tintas aqui pra deixar branco pode crer, pode crer eu tenho que ele consertar um caminhão ali e já volto aí pode, pô tem um caminhão tomado ali embaixo é, então tá lá mesmo ah, pô o cachorro entrou aqui, mano ele deu sorte que não era o segurança que tava aí, mano deu sorte senão já era o esquema já era outro, mano opa muito obrigado é o Vigione, ô é o Vigione tá estourando meu microfone muito obrigado aí tá estourando meu microfone caralho, tem um cara usando o microfone pra falar tem problema na garganta tá estourando tá estourando é que ele é um grone alô, alô tá estourando não, não tá, tá, tá tranquilo, tá tranquilo relaxa é que eu tô testando aqui no rádio aqui, peraí alô quem fala fala, amor tudo bem bem tranquilo bem tranquilo deixa eu verificar o que aconteceu aqui com o motor, mano caralho esse carro aí, piarra tá, compra um é, ué, mano dá pra comprar eu compro você quer um caminhão desse aqui? eu tô vendendo ah, tá vai que o senhor fez a mesma coisa que isso aí, né não, não o meu caminhão tá tranquilo rapaz, e o tono desse caminhão aqui que eu cheguei aqui e só vi vocês dois aqui, o mecânico chega depois cadê o dono? rapaz, aí pô, isso aí eu acho que é o dono ah, sou eu mesmo ele deixou aí o caminhão descansando e fumando na argilha e agora ele veio buscar exatamente deixou o caminhão fumando eu não sei como tá saindo fumaça mas tem água aqui dentro do motor do carro vai se ferrar, mano meu, quer uma dica entra no caminhão e dá uma aceleradinha acho que às vezes só tu bater o motor ele tira para de fazer fumaça fala que tem água aqui dentro ah, beleza aí, se eu vali fecha aí, tranquilo vai fechar alô agora tá bom? tá tá bom, homem ó, aí vai tá brincando hein Pia, você vai ficar falando muito aí copicha, me siga copicha acertar esse caminhão aqui a solda, né aquela soldinha padrão peraí, homem peraí rapaz, olha só o carro desse carro aqui cara lá, entendeu se eu fosse aproveitava que tá com os arranhão aí e tentava tirar a grana dele ó qual o preço desse carro? chega pegar 200 isso aqui? isso aí não pega nem 150 eu acho deixa eu tirar como é que o senhor vai levar os dois caminhões? ah, eu vou levar meu caminhão depois eu vim pegar alguém ah, bom o que você vai chamar alguém? ah, aquele cara ali vai dar ajuda ó, seu Tonhão viu? o cara do caminhão que tava lá ela entalou na entrada da sua fazenda lá com o caminhão ah, meu Deus do céu calma aí tem que ir lá deixa calma aí que eu já vou voltar e pegar o caminhão passar longe dessas árvores agora, né mano meu Deus do céu tranquilo deixa ele aí ó, me dá carolinha de pegar o guincho lá de novo? não, eu dou assim rapaz mas acho que o cara ali teve um AVC não tá mais ali não ah, pode crer pode crer calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí deixa eu ver aquele cara ali vira de esquerda aí vira de esquerda vira de esquerda aí esquerda aí aí pode virar aí vira aí de novo deixa eu ver se ele vai querer o caminhão rapidão sou eu mesmo tá pensando em alguma coisa? exatamente irmão valor de 20 mil é, mas é 20 mil por semana irmão que o valor aumentou antes era 15 agora já tá 20 as coisas aumentam né, irmão ah, mano aí eu já não sei não o mínimo que eu posso fazer é 18, irmão mas você vai fazer o que? você vai pegar o dinheiro lá? entendi mas não é leite não, né, irmão porque se eu não pago ainda não vai pegar leite, né, irmão deixa eu dar uma checada aí, irmão por segurança todo mundo que entra aqui eu tenho que checar, tá ligado? não, tranquilo não vou pegar nada só quero saber o que que é entendi, entendi acho que é melhor se eu pegar aí e vazar aí, mano você pode dar ruim aqui pra fazenda vai lá fala, velho abre a boca, irmão porra vou ter que quebrar esse carro na porrada, mano que aparelhinho de ouvido, irmão ah, tá dá um papo já tá em dia aí já apagou já tranquilo, então pode ir pode ir tranquilo fala aí, irmão dá um segundo aí que eu tenho que pegar o guincho lá calma aí tranquilo movimentado aqui hoje, hein, rapaz é, tá movimentado tem que ir à polícia rapaz, não sei se a polícia pode papai, deixa eu te perguntar se a polícia pode entrar aqui não, mano acho que essa polícia tá enganada não pode entrar aqui não, mas vai lá, vai lá vai reto aí você tá tendo algum problema com alguma alguma facção aí, rapaz? não, eu não é, porque foi roubado duas vezes essa semana aí na fazenda do senhor ontem? com uns caras de moto aí vermelha e não, foi antes de ontem e como é que eram os caras? você sabe aquela moto que você tava ali hoje, uma BMW? não sei, mas os caras estavam com a roupa padrão ou como é que era? não, não, eles estavam com umas blusas vermelhas, tudo, capacete tudo blusa vermelha? eu corri atrás do meu tudo blusa vermelha, de capacete não deu pra ver o rosto não mas agora comigo não tem mais brincadeira não, rapaz corri atrás do porte de arma aí agora lá em tá entendi, entendi, calma dá uma chance pra vagabundo não o pessoal lá da outra da facção veio aqui roubar então já vou ter que meter isso aí pros caras lá pararam que não ia vir e veio, mano na real tem que ir no exército tirar tirar a parada, né, mano tirar a permissão deles de entrar aqui eu não sei porque que a polícia entrou, mano agora que que eu vou ter que dar uma checada, mano que não era pra entrar, não o que esses caras tão fazendo aqui, mano esse cara não tem autorização pra entrar aí na minha fazenda, não, tio? aí, ô mecânico os policiais querem entrar na sua propriedade J.J. sem pagar? eu não entendi ainda tem alguma coisa aí, ô ô policiais vocês tão entrando aí na fazenda? beleza, vambora então, né tomara que alguém roube vocês ah, boa noite tudo bem, seu mecânico? tranquilo, tranquilo tô no mecânico aí, na verdade sou eu, senhor tô precisando dar uma olhada ali no meu carro ali, mas pô, eu cheguei aqui na sua oficina e tem umas vacas lá dentro não tô entendendo isso aqui, pô tem vaca nenhuma aqui não, irmão vocês tão usando droga aí, irmão cuidado com a polícia ali aqui, ó meu, ué tá usando droga aí, tio tem vaca nenhuma aí não, irmão o que que você tá querendo, FVS, fazer nesse carro aqui? pô, pra mim tem uma vaca bem aqui, ó o que que você tá querendo fazer nesse carro aqui, irmão? tô querendo dar uma arrumada no motor aí, na lanternagem dele aí que eu dei uma arranhada vindo pra cá eu tô vendo o vidro da frente quebrado, de trás também pode meter o conserto aí tranquilo pô, pelo amor de Deus, toma cuidado esse veículo aqui é único, viu? tranquilo, tranquilo só quer modificar só o motor e consertar o vidro, só isso, né? não, o motor eu já modifiquei só só preciso dar uma olhada pra ver se o Wally tá em dia, entendeu? e arrumar esses vidros, esses arranhão que tá aí na lataria aí ah, tranquilo então não, então não é aqui que a gente vai dar uma olhada não, calma aí tá no outro aqui, do meio beleza, não dá pra abrir o capô mas é de trás, né? ixi, não abre, hein, ferrou, mano o vidro aqui eu vou deixar por último a parada é o motor aqui atrás que tá você quer que dá uma checada, né? a tampa tá travada, irmão tá travada, não abre mesmo não, não tinha que abrir tem que apertar o botão aqui mas é pelo vidro aqui, dá pra ver mais ou menos aqui o vidro quebrado aqui consegue olhar esse tubo de oxigênio que tem aqui atrás aqui também? é de nitro aqui? eu vou entrar aí dentro, vou dar uma checada também vou entrar aí dentro só verificar aqui, irmão então, cara, o motor não tem nada de errado com ele não, mano acho que a troca de óleo não é necessária ainda não a troca de óleo dele aqui não é necessária não, mano que não erra? não, a troca não é não só dar uma checada nesse nitro aqui e isso aqui que tá no chão aqui, meu amigo? aqui, ó ah, isso aí eu também não sei, mas eu sei que é esse policial esse policial que tava aí deixando arma pro senhor aí de presente é, é difícil, né, mano e eu ainda não sei porque que eles entraram aqui ainda eles não têm permissão, não vou dar uma olhada aqui no vidro aqui eu falei com o segurança ali, ele falou ah, estaciona aqui na garagem lá e espero segurança? que segurança? gente lá, quando eu cheguei lá não, não tinha segurança não, o cara não é segurança o cara tava armado de fuzil e tudo aqui? agora? agora? faz pouquinho, pô não, não o cara não é segurança eu não conheço ninguém de fuzil com segurança aqui não, irmão vou ter que dar uma checada nisso aí também depois tranquilo, irmão o sonido também tá em dia não tem nada de errado com ele não, mano o problema vai soltar nesses vidros seus aí que quebrou, tá ligado? deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa aqui pra repor aí, mano cara, ele não tem nenhum vidro aqui pra repor pro cara, hein, mano ali atrás não é vidro pá aqui é bebida deixa eu ver aqui, acho que aqui aqui vai ter que ser a salvação, mano deixa eu ver se tem alguma coisa aqui é, a gente vai ter que improvisar, irmão que saco ali pode ser areia, tá ligado? areia, de boa então, irmão, eu tô com o vidro aqui mas a gente vai ter que dar uma improvisada, tá ligado? a gente é mecânico, a gente improvisa o senhor estudou o que é areia, o que é vidro na infância? o senhor precisa buscar lá na outra oficina que tem na cidade lá no centro? a gente vai lá, a gente vai, não tem problema o negócio é o seguinte o vidro é feito de areia, tá ligado? então, pra você fazer um vidro, você tem que aquecer a areia então, a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer um vidro novo aqui usando maçarico, tá ligado? o maçarico e areia, a gente vai reformar isso aqui, mano vai ficar um trinque, você vai ver aqui, calma aí a gente tem que improvisar, né, irmão? não tem o que fazer, irmão não tem animação nenhuma, afim a gente tem que ir com o que tem não tem animação pra botar vidro não tem nada, tio é o que tem é o que tem eu não vou cobrar muito, não vou cobrar uns 3.500 só desse cara não separar a brisa dele um pouquinho de areia aqui, tranquilo quem é que deu esse tiro? sei, mas eu não vou ficar sem arma mais, não cadê que eu passei ele que tava aqui agora? garante a segurança aí, não cadê esse passeio que tava aqui agora? tá lá em cima, mas falou que não foi ele sabe quem é essa vó que tá entrando aqui, não? não, não, não mas calma aí que pode ser alguém normal, calma aí esses caras tão me tendo louco, eu tô ligado que foi eles que deram o tiro, mano não vou nem coisar, calma aí eu tô ligado que foi eles eu sou polícia, tá? por isso que eu tô armado, viu? não, tranquilo, tranquilo ele escutou o tiro, tá? eu ouvi, eu ouvi tem, pô? fica esperto aí, fica esperto aí já que vocês são policiais oh, 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 oh calma tá armado aí, cidadão? vem, vem pra cá vem devagarzinho devagar, mão levantar as costas pra mim esse, esse tornão aí, senhor pode agir autorista senhor, agir aí pode agir para dar uma revistada nele lá mostra lá na paredes lá, vai o tiro aqui, irmão tá armado aí, irmão? baixa a mão não, beleza vou botar uma tranca quentinha aqui só pra... tá armado não, né, cidadão só porque eles quitam os tiros, entendeu? rapaz, o carro do cara, mano É, outros 500 e carro aqui, tio, olha isso. Aí, mano, ficou os trinques aí, hein, mano. O que eu te dei, o seu turno? Ah, como foi só o vidro aqui, mano, ficou 2,500 pro senhor. 2,500? Exatamente. Vou mandar no celular aí, porque eu tô sem o... 500, na verdade, só tem 2 aqui. O que foi o seu amigo que tem? Tem 500 pila aí pra emprestar? Presta aí, então. Eu te passo aqui, sem pagar. Tem que checar quem desistira, velho. Tá pagando pro senhor aqui. Tranquilo. Dei 60 pila de gorjeta aí pra pagar a gasolina aí. É nóis, irmão, vale pela gorjeta, velho. Qualquer coisa aí é só trazer o carro de volta aí. É, peraí que essas vacas tão agitadas. É porque alguém deu o tiro aí, ela fica agitada. Tem que verificar aí. Deixa o que que esse cara tá querendo. Fala aí, irmão. Tá precisando de alguma coisa? Não, não, não. O que é que o senhor tá precisando aí, irmão? Ah, sim, entendi, entendi. Então, ficou 20 lá, mano. Tranquilo, 18, 18. Fometi 18. Tem sim, tem sim, irmão. Vê aí, 7049-0121. 7049-0121. Opa! Fala, irmão. Não dá pra fazer naquilo. Calma aí, dá um segundo aí, irmão. Deixa eu pegar sua identidade aí, rapidão. Você vai dizer, me arruma ela aí, né? Pra eu poder tirar uma foto. Cannabis Marley. Cannabis Marley, velho. Aí, irmão. Tranquilo. Já tirei a fotinha aqui. O senhor tá liberado durante a semana, irmão. Na próxima semana, o senhor tá renovando. Tá comendo biscoito aí, irmão? Tá comendo biscoito aí, tio? O cara, só vai. É, Tomás. Ah, você mesmo, irmão. Então, Marcio. Isso aqui é pra fazer o leite aí, irmão. É, vim então, irmão. Vim então. Tá, irmão. Fazer um tempo ali, mano. Então já vai ter com dinheiro. Tranquilo. Caralho, mano. Quase do carro. Vai se machucar o chiclete. Então, meu nome aqui é Tonhão, mano. Mas o segurança pode deixar que ele vai te achar aí, qualquer hora. Mas se ele já vai ter anotação lá, você vai estar liberado. Tranquilo. É, guys. Videozinho pra mim ainda deu uma hora. Não sei pra você, né? Eu vou fazer muitos cortes, tá ligado? Então, valeu. Falou. E até o próximo vídeo, véi. E não deu pra vender o caminhão ainda, né? A gente vai ter que tentar vender depois. Então, fui. Tchau.